Que tipo de monstro é você? Para, não me coma! Acha que eu é uma espécie de grande carne pesca? Pode me chamar de bom gigante amigo. Ah, não. Eu caço sonhos. Esse combina com você. Tem pesadelos também? Sim. Nonico! Sofia, esconde. Tá escondendo um humanomín? Você tá com medo? Sim. Eu não. Eu tenho um plano. Brava, Sofia. É a história de uma garota. Com muitas aventuras. E risadices. Tempos difíceis e tempos bons. Prenda o ar. Cruze os dedos e vamos lá. Eu vou te chamar de... O Benzea. O Bom Gigante Amigo. 28 de julho nos cinemas. E aí, você sabe que Walt Disney refused to allow Alfred Hitchcock to film at Disney in the early 1960s porque ele fez... A disgusting movie, Psycho. Para isso e mais vídeos, clique no mais vídeos ou clique no mais playlist para mais trailers. Tchau, tchau. E aí, você sabe que você...